Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, Gabigol! Que tá fazendo calor, fi! Mas a gente pode dançar, que aqui tem ar, né? Ah! Ó! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do calor! Na hora da chapa quente! Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! Ó! Ó! Balanço Geral, com Nicomedes Feliz! Isso mesmo, Massulo! A partir de agora, o Jequitão e Mucuri, Vale do Oce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na medida do possível, né? Na pegada do BG, ó! Vem, 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 vem! Ó! Com vocês, Nicomedes Feliz! Isso mesmo, sobreviveu o calor de ontem! Estamos juntos, misturados e abençoados! Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira quente, 28 de setembro de 2023! E o BG já está no ar! É, hoje é que termina esse negócio de calor? Que a moça falou aqui? Amanhã ainda tem amanhã, cruz, credo! É, meu Deus! Temos imagens ao vivo da nossa supercâmera instalada no Pico da Bituruna, na Pedra Negra, mostrando... Ih, aí eu vou precisar dos universitários, deixa eu dar uma olhada aqui... É, nem, 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 tá aqui... É Vila Bretas, Cedipe? Vila Bretas? Região da Vila Bretas, rapaz! Rapaz, agora vocês me pegarem! Olha lá, aí tem um aborrecido colocando fogo, olha lá embaixo a fumaça, olha! Apaga esse fogo aí, meu filho! Um calor desse você colocando fogo! Isso é onde aquele fogo, hein? Que altura? Rapaz, que perspectiva diferente! Primeira vez que vocês colocam essa imagem aí, eu estou aqui perdido no meu satélite... Onde é que nós estamos aqui, vira Bretas, não sei o quê, não sei o quê... E ali é o quê? E aí que eu não estou entendendo mais nada ali, olha... Estou vendo as rotatórias... E aí não consegui discernir não, hein... Em que ponto? Estou querendo pegar um ponto aqui, olha... Um ponto base... Me ajuda, meu diretor! O diretor fica calado lá, não fala nada... Ah, achei o Kaique! Achei o Kaique! Ah, você ia falar, né? Entendi! Então aquele do lado de lá é o Palmeiras e o Ozanã? Palmeiras e Vila Ozanã... É, é isso aí! O Santo Antônio, um pedaço do Santo Antônio ali, olha... Olha, a região toda aí, olha... É esse fogo lá pro lado do Palmeiras e o Ozanã... Não põe fogo aí não, gente! Pelo amor de Deus! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste... Mostrando a região dos bairros JK 1 e 2! Olha o sol! Deus é mais! Rapaz! Eu inventei de voltar ali no camarim pra guardar um objeto... O sol lá do lado de fora... Já viu, diretor, quando a imagem parece que tá tremendo? O que é aquilo, hein? Parece que a gente olha pro horizonte e tem uma tremida, né? Então tem... Você tá doido! Temperatura pode chegar a 37 graus! Que o Senhor nos guarde! Umidade relativa do ar varia entre 18 e 66 por cento! Tem que tomar água, gente! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!